está fazendo o que? eita pessoal do lado de lá e eu estou aqui do lado de cá hoje dia vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e quatro estou aqui paudando essa aula paudando e agradecendo a Deus por mais um dia de luta de trabalho e estou do lado de cá vocês estão do lado de lá e eu estou do lado de cá estou inaugurando esse facão com nosso amigo Valdeir Moraes agora está cego que está com a molesta da campina seguro em campina grande me deu parece que estava cortando ferro é estou aqui paudando essa árvore do que? essa árvore ela está tomando muito espaço e a gente trabalha tanto e não consegue o que quer tem que paudar ela tem que paudar ela esse facão gente foi o Aldeir Moraes que me deu campina seguro e e estou por aqui nesse batidão sete anejos paudando aqui françando parma cortando parma isso aqui é um batidão hum hum beijo beijo nossa senhora que vassoura dura isso era uma casa de taipa esse barrão grande é é essa casa de tarpa tarpa foi nela que eu comi muito galo campina ah pardal beijo sanhaçu ano preto ano branco papa sebo papa sebo papa largata tanajura tanajura bico doce calando bico doce menina menina eu passei uma fome nessa casa de tarpa isso é um pé de um boi é? é um silêncio que eu pensava aí que eu ia sim anoite ceia e eu não ia amanhecer vivo ah sim tão grande era a fome aí eu ia no véio da bodega vamos falar agora em higiene e qualidade tinha um véio que tinha uma bodega que tinha uma sola aí eu corria de menésinha atrás da sorda do véio chegava lá e digia e que 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 que.. você pagar quando... era aquele relatório era aquela dor de barriga um é secanzeira dentro da bodega ai e as moscas diziam meu amigo eu garanto lhe pagar eu lhe pago me venda fiado o Davido pode viver o coitado sofreu ora eu comprando soda fiado para sobreviver eu uma criança aonde eu tenho você nunca você se assujeitou para comprar uma soda fiada a ninguém graças a Deus você hoje come o que quer tem o que quer entendeste entendi eu compro a sua bodega numa bodega nada fiado entendeste entendiste e eu coitadinho comendo padrão sucaiando aonde dormia ano preto eu ia com a balinheira de noite matar para fazer a janta tinha preá nesse tempo não moscor? tinha nada só tinha ano preto vou mandar meu abraço aí para meu amigo Tânio Jacaré lá no Pernambuco a aldeia mora em Campina Grande no bairro do Catolé e boa Fernando Lima cabeçudo de carro carro ferengue carro ferengue do brejo claro mas aqui é um eninhado tão infeliz a gente tem que estar cortando que nem quem corta fim em Goiabraba atrás de você você garante ia passar nessa parma? ou passa o cabacilato valei morar em Campina Grande nosso amigo Rogério e Ana Emília lá em Pato Pato aqui é uma misturada de vassoura com uma garoba ô batidão cachorro da mulher Ana Emília e Rogério em Pato o Pão em Rocha vai em Boquerão segundo Zé Carlisto o Aloysio Fuá vai meu boa tarde para Aloysio negócio de folha de oito baixo só ele mesmo nem mais ninguém ele é o segundo abdia de Zé Carlisto segundo abdia de Itaperuá Jesus bota abdia em nenhum lugar morreu abdia de Itaperuá claro e ficou Aloysio Fuá ele não gosta de Fuá não mas para mim ele continua Fuá mas me sobra gente é uma árvore e ela muita gente dá valor mas eu não dou valor não isso aqui se uma vaca comer e beber água ela se lasca entender comer comerzão bom para vaca é folha de macaxeira né irmão de Oca é para quem quer perder a vaca é aí estou aqui nesse batidão sertanejo agradecendo a Deus primeiramente claro sem nada nós somos e o burro para e estou por aqui nesse batidão aqui era a casa de tarpa onde eu morei minha vida toda pai dizia benedito pai era um rei branquitinho você coma esses galhos de campina mas você deixa para eu você estará com uma molesta benedito o rei desse tamanho da ventona benedito como é que você come três galhos de campina e não deixa um para eu benedito era aquela confusão moda um galho de campina dizia mas pai mas pai o que caba sem vergonha safado era aquela pola hoje eu não como mais os diabos de um galho campina é bom é nada eu não acaba com fome como toda mulher mas já matasse a jaca de couro tudo no mundo eu matei bem lembrado para não haver problema foi na década de 90 30 35 anos para trás para frente nada eu estou contando para trás eu não quero nada para frente meu negócio é para trás e aí veio um cabo chega demais rapaz você está matando passarinho entenda eu tinha 17 18 anos de idade Maria de Nazaré de Souza Bargo na cidade de Rondônia pronto aqui era a casa de tarde para ali para ali a cozinha para ali a cozinha e para ali a sala hoje só resta a muralha de Ereia de Bargo só resta Ereia aí derrubou para aqui aí eu derrubei ela que ela estava caindo rapaz só era pendão de agave quando batia o inverno todo mundo era contente numa casa de tijolo e eu todo cagado de noite ao invés de eu ter alegria eu tinha tristeza quando batia o inverno adivinha por que? porque a chuva tirava o barro todinho e eu vendo a hora a casa cair aí quando dava três quatro dias só eu ia ver barro numa bacia na cabeça ninguém tinha carroça de novo eu pegava uma bacia velha de zinco ia ver os barros os formigueiros de formiga e tapava quando a feia lá vem outra chuva derrubava tudo e eu passava voando todo botando barro e a chuva tirando eu botava ela tirava eu botava ela tirava eu botava ela tirava eu boto ou não boto eu tô com medo eu boto ou não boto eu tô com medo era aquele desvante e o invernão chora desse tempo surgia e os trujão frat e os trujão clareando e os relancos respondendo e eu deitado de tanto de tanto mijarra num pinico alumínio pinico vai de porcelana a lapada de mijo Igor eu sei que eu sofri a minha vida Deus pegou meus pecados nos conduz a vida eterna eu sofri o diabo graças a Deus graças a Deus hoje diminuiu mais meu sofrimento Igor mandou um alô pro rapaz que pediu como é o nome da criatura abençoada por Deus deixa eu ver aqui a dona espineu forte da cidade de Mossoró do Rio Grande do Norte Armando peraí não é Armando não Zé Maria vai meu boa tarde aí a nossa amiga Armando de São Paulo aí Zé Maria e Mariana sua filha e sua esposa Rosângela de Barreiras Ceará de Barreiras Ceará vai o boa tarde PSA da gente aqui deixa eu ver o outro Caetano Jacaré de Pernambuco Caetano Jacaré né é Caetano não Caetano Caetano Jacaré que nem diz conhecido putano e jacaré e caramba do Dambuco e nossa amiga dona que me foto lá de Mussurú no Rio Grande do Norte gente boa e eu tô por aqui com esse batidão oh facão cego cego cachorro da mulher tô contando mais casunha do que com esse danado é o facão do Valdeir Moraes mas é bom esse facão se amolar legalidade chega o bicho pia chega pia que nem pinto não isso aqui foi presente do nosso amigo Valdeir Moraes em Campina lá em Catolé em Campina pequena em Campina pequenininha ele não mora em Campina grande não ele mora em Campina pequena Valdeir Moraes Moraes gente boa sigo já estamos indo para as considerações finais já estamos quantos minutos 14 pois é gente vou mandar um abraço aí para Zé do Azulejo de Brasília Zé Firmino de Fato mora em Benedito Novo Zé Firmino mora em Benedito Novo Oxe de Santa Catarina Melé de Pato Melé de Pato Melé mora em Benedito Novo Santa Catarina Zé do Azulejo de Brasília nosso amigo Nenzão de Mirassó São Paulo Paulo lá em São Paulo nosso amigo de Mirassó São Paulo não é de São Paulo não São Paulo aí as covas aqui que faca falhada eu já venho com o Xingueto pia mastigado de cima pia pia saúde aí aqui o pia mastigado de cima pia isso aqui é mastigado de cima batidão pia aí aqui pia mastigado de cima parece que pai está com uma meia gripe rapaz eu gritei foi agora pia mastigado de cima mastigado de sebo junto com batidão pia pia barro vermelho está entendendo estou entendendo pois é gente para ver esses vídeos se inscreva no canal Bernadine Silvio 18 baixo deixe seu like compartilhe os vídeos ficam todos com Jesus Cristo Deus abençoe a todos e fomos simbora não é é